Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente! Então nós viemos hoje para fazer um vídeo é leitura labial, tá? Espero que dê certo. Vamos começar então. Vai começar comigo, tá gente? Vamos lá. E para vocês verem como a música está bem alta mesmo. É rock pesado, tá? Então eu nem vou apertar o fone. Eu vou tirar daqui só para vocês verem. Let the body sit on the floor. 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 Pronto? Ai que horror. Vamos ao cinema hoje? Eu... Vamos... Vamos... Ao... Cal... Ao... Cacau... Ao... Cacau... Ao... Ao... Cinema... Cinema... Hoje... Amanhã... Hoje... Hoje... Vamos ao cinema hoje? A frase que você falou. Acabou de falar. Vamos ao cinema hoje? Vamos ao cinema hoje? Isso. Tenho que fazer uma faixinha na cozinha. Vamos... Tenho... Seco... Tenho... Eu... Tenho... Seu... Tenho... Seco... Tenho... Seu... Tenho... Tenho... Seu... 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 Tenho... 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 Tenho na da na na cozinha da cozinha na na cozinha você vai ter prova na escola você vai ter prova vai ter vai vai ter faz vai ter vai ser ter ter prova 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 na escola na escola hoje hoje preciso cortar meu cabelo preciso cortar cortar meu cabelo meu cabelo ai Jesus você está paquerando alguém você está está paquerando paquerando mamando paquerando paquerando alguém você está paquerando paquerando alguém alguém acabou ai que horror eu antes de terminar eu vim para o começo é nossa nunca mais eu fiquei surda aqui mas tem que ser alto mesmo senão você escuta o que eu estou te falando vai vamos ver agora aperta tá porque eu também apertei é por isso você vai ter que apertar né gente né Zé olha lá tá baixinho peraí o começo é baixo ó é foi isso sabia você sabia olha pra minha boca sabia sabia que que você ai você você é é linda chique linda linda isso amo 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 música amo música amo pular música 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 hoje 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 eu eu vou sou vou vou hoje eu vou vou para para o sou o o méxico mé chico mé sério méxico médico méxico médico mé chico mé chico isso amo 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 ouvir essa música está me dando dor de cabeça ouvir subir ouvir amo subir ouvir ouvir charlin sai charlin sai charlin char amo ouvir charlin 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 Eu não sei falar essa palavra que você está falando Fala a frase inteira, por favor Amo ouvir Charlie Brown Amo ouvir Charlie Brown Vai assim, vai acima de tudo, velho 5 Amo Música Amo Ser Maquiar Maquiar Sair Maquiar Amo Ser Maquiar Maquiar Viruta Maquiar Não é possível, você não está falando nada aí Mãe, maquiar, maquiar, maquiar Maquiar Isso, vamos maquiar Olha Olha a música Não, deixa aí para elas verem Eu fiquei surda, eu gosto de rosa Olha a música No fone está mais alto ainda Eu Rote pesado Nossa, fiquei surda Gente, então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Dê uma curtida aí no vídeo Se inscreva no canal E até os próximos vídeos Beijo Beijo Tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto